Em atenção ao Dia Mundial do Consumidor, o Conselho Diretor da Natel deliberou e já está aprovado essa proposta à submissão ao processo de consulta pública. A análise já se encontra, inclusive disponível, no site da Natel. É uma consulta pública de 30 dias, que se inicia na segunda-feira. Mas em razão da sua relevância e urgência para compor uma política de atendimento aos consumidores brasileiros, não apenas do setor de telecomunicações, a Natel fez a sua parte através da submissão à consulta pública de um regulamento, regulamento esse, que tem como ideia o aperfeiçoamento das regras sobre atendimento e cobrança e oferta aos consumidores de serviços de telecomunicações. Então, é claro que ele é um regulamento que não esgota toda a relação entre os usuários, portanto consumidores de telecomunicações, com as prestadoras, e nem tem essa pretensão, mas de ser uma, digamos assim, uma norma amplamente geral que esgote todos esses temas. Na verdade, é uma regra, aí sim, sobre três grandes tópicos, quais sejam atendimento, cobrança e oferta. Aos consumidores, o artigo 5º da Lei Geral de Telecomunicações já consolida o usuário desse serviço como consumidor, isso já é plenamente sacramentado, então a razão pela qual a palavra consumidor está de uma forma bastante forte. É importante que se diga que esse não é um regulamento em que, pese a sua aprovação, a sua importância, a sua urgência, totalmente justificada e justificada, é uma discussão, na verdade, que se iniciou em 2010. E, portanto, já inclusive teve a oportunidade de chegar ao Conselho Diretor, à época o conselheiro Jarvas Valente entendeu que a proposta merecia um aperfeiçoamento, um aprofundamento. Foi criado um grupo de trabalho, porque, na verdade, a grande ideia dessa proposta, diz respeito a toda a diversidade de regimes jurídicos da legislação dos quatro principais serviços que nós temos, porque nós temos aqui uma série de regras em relação aos serviços de telecomunicações de interesse coletivo, temos regulamentos de cada um desses serviços, com regulamentos de qualidade de cada um desses serviços, então são uma série de regras que muitas vezes elas acabam ou se sobrepondo em relação a serviços que hoje são ofertados de uma forma conjunta, como nós concebemos as ofertas combo. O processo de convergência tecnológica promoveu isso, essa mudança expressiva de mercado, a consolidação do setor com as formações dos grupos econômicos. Também trouxe a realidade de você ter, através de uma única conta telefônica, vários serviços, seja o triple play ou quadro play, em relação aos serviços de telecomunicações, e muitas vezes com o mesmo call center, o mesmo atendimento, e o usuário, então, estava a... Inclusive não é apenas uma fragilidade para o usuário, eu acho que para as próprias empresas também, terem que conviver com prazos de reparação, de atendimento completamente díspares, muitas vezes, em serviços praticamente ofertados conjuntamente, muitas vezes idênticos entre si, simplesmente porque normas foram feitas em momentos distintos, foram serviços concebidos em momentos distintos, com naturezas distintas, às vezes por superintendências distintas, e isso criou um legado de um tratamento diferenciado. Então a ideia do regulamento nada mais é do que uma unificação, uma aglutinação e um tratamento uniforme, mais objetivo, em relação àquilo que puder, de algum modo, ser tratado de forma transversal, independentemente do serviço. Nós estamos falando de 340 milhões de acessos de telecomunicações de interesse coletivo no país, um processo fruto do cenário de convergência. Então a ideia aqui é um ambiente em que o consumidor brasileiro, ele possa ter mais facilidade na tratativa com as prestadoras de telecomunicações e um pouco mais de clareza sobre aquilo que está lhe sendo ofertado, o serviço que está sendo prestado. Então, próximo, a proposta, como dito, é um único regulamento, regulamento esse com regras gerais, é claro que questões pormenorizadas de cada um dos serviços em suas especificidades serão e continuarão sendo tratadas no âmbito desses regulamentos, mas aquilo que pôde, e aí eu acho que foi o grande mérito do grupo de trabalho, tratar de uma maneira mais generalizada em relação a três grandes tópicos, atendimento, cobrança e oferta, eu acho que é um grande ganho que essa proposta está trazendo, aperfeiçoando, ampliando efetivamente os direitos e mecanismos de proteção dos consumidores. Nós estamos falando aqui dos quatro grandes serviços de telecomunicações, o STFC, o SMP, o SCM e agora o SEAC, que por sua vez já é um novo serviço convergente em si, de um talvez serviço de telecomunicações que mais cresce hoje, que é o serviço de televisão por assinatura. A ideia então é de ter realmente um regulamento unificado em relação a atendimento, cobrança e oferta, e próximo, e trazer de uma forma mais estruturada, hoje eu estava observando o evento, acompanhando o evento, a transmissão do evento pela internet, e pude ver inclusive a senhora presidenta manifestando ali uma necessidade, inclusive do consumidor na área digital, no âmbito do comércio eletrônico, ser tratado de uma forma mais respeitosa e ter um ambiente mais seguro de negociação. Isso não foge, evidentemente, também a nossa realidade. E o atendimento à internet, a comercialização de serviços de telecomunicações pela internet, hoje é, sem dúvida alguma, já uma realidade concebida do setor. Não é uma novidade, Anatel, tratar de atendimento pela internet, ou mesmo até de transparência, em relação ao que os sítios eletrônicos e os portais dessas prestadoras podem e devem servir de comunicação para os consumidores, mas o regulamento propõe uma ampliação das formas de atendimento, tornando obrigatório para todos os serviços de telecomunicações o atendimento por meio da internet. Acho que isso é uma grande realidade. Eu acho que uma mensagem que é importante ser dita, eu tenho tentado fazer uma reflexão nesse sentido, é de que esse regulamento é uma grande oportunidade para os consumidores, mas também para a própria Anatel, porque vai simplificar a fiscalização, ou seja, nós vamos ter regras uniformes, isso simplifica e muito o processo fiscalizador, mas também facilita sobremaneira a operação das empresas. Você pega, por exemplo, uma situação de um call center, em que é sabido e conhecido, e que bom que assim é, o call center hoje é responsável por ser o primeiro emprego no Brasil, de muitos jovens. E de repente ali, aquele jovem, ele tem que lidar com a comercialização e atendimento de um consumidor, sendo que tem que lidar com várias informações sobre aqueles serviços, e às vezes, nem ele nem o consumidor entendendo por que um serviço de telecomunicação tem um tratamento X e um outro serviço tem um tratamento Y, sendo que muitas vezes hoje a conta já é a mesma na oferta combo. Então, eu acho que já era mais do que bem-vinda essa iniciativa, que inclusive eu entendo que facilita muito sim esse processo que as empresas vêm enfrentando. As empresas, elas têm realmente tido muita dificuldade, principalmente aquelas que estão se compondo em grupos, que eram empresas que têm sistemas diferentes, CRMs diferentes, e que agora tem que fazer uma interoperabilidade, colocar esses sistemas para falar, fazer um billing. Às vezes, empresas, como por exemplo, o próprio co-billing, quando você permite a utilização de um CSP dentro de um ambiente competitivo da ligação de longa distância, mas tudo vem na mesma conta. Então, isso requer um processo efetivo de integração por parte das empresas, e uma dinâmica que, voltando aqui ao caso que nos interessa, nesse momento o atendimento pela internet proporciona. Então, a ideia também é a uniformidade e a extensão de alguns serviços de telecomunicações, a possibilidade do consumidor acompanhar os serviços contratados e consumidos mediante um relatório disponível na internet. O meio ambiente agradece, porque hoje a utilização das ferramentas de acesso à informação elimina também o consumo de papel, e é uma realidade hoje dos consumidores, a possibilidade, isso já é possível ser feito com vários serviços, os próprios serviços financeiros, em que você tem acesso a extratos, informações, movimentações. Não há porquê em telecomunicações, um setor altamente automatizado, a gente não possa também se beneficiar dos avanços da tecnologia, e o usuário ter a qualquer tempo, a qualquer momento, inclusive facilitando um canal de comunicação direto com o próprio consumidor, desafogando de forma desnecessária a utilização de contatos presenciais e telefônicos, que serão, evidentemente, preservados, mantidos e robustecidos, mas dando mais facilidade e opções àqueles usuários que quiserem ter um atendimento em relação à internet. Falando, então, sobre o setor de relacionamento, nós estamos também colocando aqui a ampliação da quantidade mínima de estabelecimentos que as prestadoras devem dispor de atendimento presencial qualificado, capaz de atender ou resolver todo e qualquer tipo de demanda apresentada ao consumidor, denominado como setor de relacionamento, utilizando-se como parâmetro de referência à área de uma microrregião do IBGE e a quantidade de habitantes nessa área. O que significa isso? Hoje, existem cerca de 600 microrregiões no país. Não faz sentido que um usuário que compre, por exemplo, uma oferta combo que tem integração de três empresas, na hora que for que resolver um problema, ele tem que procurar três estabelecimentos distintos. Não faz o menor sentido se na hora de vender existe a facilidade da oferta combo, na hora de atender também tem que ter uma facilidade, ou seja, se é um grupo econômico que detém, seja empresa, inclusive de pequeno porte, mas integrante de um grupo econômico, que preste um serviço de telecomunicações, então, aquele grupo econômico deve deter, então, um ambiente de atendimento qualificado em cada uma das microrregiões do país e para cada 400 mil habitantes a mais, mais uma loja por microrregião. Isso eu acho que, inclusive, facilita para as próprias empresas. Existem aqui algumas obrigações que o cara tinha que fazer uma loja específica dentro de uma regra, se fosse concessionário, uma outra regra, no caso, de ser autorizado do SMP, e agora com o crescimento importante do serviço de acesso condicionado e da própria banda larga, então, é muito razoável que a Anatel estabeleça, então, que o atendimento preferencial qualificado também deve observar um atendimento convergente, assim como são os serviços e suas ofertas. Asegurar também que setores de relacionamento sejam capazes de atender as demandas relacionadas a qualquer prestadora de um mesmo grupo econômico, independentemente do tipo do serviço de telecomunicações. Bom, uma outra coisa importante é que, em que pese o decreto do SAC já esteja vigindo há algum tempo um instrumento que foi um divisor de águas em relação ao atendimento dos consumidores, antigamente, anteriormente ao SAC, a coisa era realmente muito mais complicada, não que hoje esteja perfeito, nós estamos longe disso, mas eu acho que o decreto do SAC robusteceu e muito essa situação. A Anatel, em alguns casos, já era até mais avançada, vamos chamar assim, que o próprio decreto. Em alguns casos, os regulamentos de alguns serviços não abraçavam o decreto em toda a sua potencialidade e plenitude. Então, nós estamos fazendo a proposta de adequação de todos os serviços de telecomunicações às regras do decreto do SAC ou do serviço de atendimento ao cliente, seja na questão dos prazos máximos de atendimento, o tempo máximo de contato com a atendente da central, a questão de cancelamento de serviço, que é sempre uma reclamação bastante intensa experimentada pelos consumidores, a questão das gravações na central de atendimento, por exemplo, que as gravações também sejam previstas não apenas quando o consumidor entra em contato com a empresa, mas também quando a empresa entra em contato com o consumidor, e a empresa gosta muitas vezes de entrar em contato com o consumidor, principalmente para a questão da oferta, na hora do desenvolvimento da comercialização. Muitas vezes o consumidor acha que comprou uma coisa, na hora que chega a conta é uma outra coisa completamente diferente, então é preciso ter essa segurança dessas relações de oferta e aquisição desse serviço, o prazo de guarda das informações e o prazo para a prestadora disponibilizar ou acesso às informações requeridas pelo usuário. O próximo tópico, ele trata de uma das, talvez, das grandes motivações dessa proposta, que é a chamada oferta conjunta, em que pese o regulamento, a minuta já está, inclusive, porque já foi deliberada pelo Conselho, disponível na internet, enquanto nós estamos aqui fazendo essa apresentação, ela já está no site, inclusive com a análise e a sua minuta. Então, vai ser interessante observar por aqueles que tiverem interesse, que nós estamos criando um título específico para a questão da oferta, com regras um pouco mais generalizadas, só que um capítulo dentro desse título voltado para a questão das ofertas conjuntas, ou chamadas ofertas convergentes, ofertas combos. No caso das ofertas conjuntas, a previsão, os princípios e regras gerais que regem a oferta de telecomunicações, como eu mencionei, a exigência e a disponibilidade de um canal único de comunicação com o usuário, o usuário não pode ficar à mercê de ficar sendo tratado, jogado de um lado para o outro, porque adquire, porque esse serviço tem que ligar na central tal, outro serviço na outra central tal, quer dizer, isso não pode mais acontecer. Estabelecer que o preço de um dos serviços é inseparado, isso aqui não é uma novidade. A Anatel, ela já tem uma preocupação em relação à venda casada, inclusive isso foi objeto de cautelares já há algum tempo, por parte da superintendência de serviços privados. Então é interessante notar que, além do processo de unificação de regras já existentes, até para mostrar para o setor que não existem, talvez, grandes novidades nessa proposta. Eu acho que nessa proposta, na verdade, a grande novidade é uma consolidação. Então, essa visão, por exemplo, da venda casada, ela não é nova. Ela já é um entendimento da agência que estabelece que o preço de um dos serviços em separado, ou seja, um serviço único, não pode exceder aquele relativo à oferta conjunta de menor preço na qual as condições de fruição do serviço sejam semelhantes. Ou seja, não pode ter uma oferta combo que é mais barata do que o preço de um serviço de único serviço isolado, evidentemente, em condições semelhantes. Isso já é uma visão que a agência vem experimentando e que pese, se nós estamos exatamente fazendo um regulamento, propondo, melhor dizendo, para a consulta pública sobre ofertas convergentes, nós entendemos claramente que são bem-vindas as ofertas convergentes. Isso é bem-vindo, é salutar, é parte da evolução da dinâmica do setor e o usuário quer isso. O que a Anatel está fazendo é simplesmente dando maior garantia a esse usuário, muito antes, longe de querer criar qualquer embaraço a esse tipo de situação. Esse regulamento unificando as regras tem essa visão exatamente de facilitar as relações entre os agentes econômicos, sejam as prestadoras, sejam os consumidores. Nós estamos aqui falando sobre, no próximo tópico, a questão da comparação das ofertas. Isso aqui não é uma novidade do ponto de vista de levar a conhecimento público. Isso foi uma proposta que nasceu no debate do plano geral de metas de competição, mas que acabou perdendo fôlego naquele procedimento, porque o PGMC, ele tratava e trata como a sua espinha dorsal, o atacado e não o varejo. Então, já que nós estamos falando de relação de oferta, então, agora, olhando para dentro do próprio varejo, nós estamos propondo resgatar uma ideia das chamadas entidades comparadoras. O que é isso? Hoje, na internet, se eu quiser fazer uma aquisição de um produto, um bem de consumo, eu consigo ter sites que façam comparação de preços entre lojas virtuais, que me dão, inclusive, o link direto para essa loja para eu fazer essa comparação. A compra de passagens aéreas e também de reservas em hotéis, hospedagens, de um modo geral, também permite uma ampla comparação entre aquilo que está sendo oferecido, inclusive, com a experiência das pessoas que, de algum modo, já experimentam aquele serviço, com uma ideia de ranqueamento, com uma ideia... E isso faz toda a diferença, sim, porque, evidentemente, aquele prestador de serviço, ele quer estar bem posicionado em um ambiente de pesquisa. Nós temos que botar isso dentro do setor de telecomunicações. E por que nós temos que fazer isso? Por uma razão simples. Nós temos um ambiente competitivo, mas existe uma pluralidade, inclusive dentro das próprias empresas, de vários planos e ofertas. E, muitas vezes, o usuário, ele tem, sim, dificuldade de identificar se aquela oferta é a melhor para si. É claro que nós estamos aqui colocando uma ideia de que os sites no atendimento tem internet, isso vai ser encontrado. Algumas empresas já fazem isso melhor do que outras. O usuário, ele possa colocar ali qual é o seu perfil de consumo e ali ser traduzido através do próprio sistema informático, qual seria, efetivamente, aquele plano de serviço, aquele plano que lhe é mais adequado, aquela oferta que lhe atende melhor à sua necessidade. isso, isso, de algum modo, já vem sendo tratado também nos regulamentos de serviço. Ou seja, no caso do STFC, fazer uma comparação entre o plano obrigatório, o alternativo, ou mesmo o PASU, quer dizer, você já tem alguns mecanismos que a agência já adotou no sentido de criar algum nível de comparação por parte do usuário. o que nós estamos querendo é fomentar realmente um ambiente de divulgação da informação de ofertas. Então, é a possibilidade de existência de entidades caracterizadas pela produção de informações comparativa das ofertas de varejo das prestadoras, de forma da mais efetividade ao livre exercício da escolha do consumidor. É claro que, para isso, ela tem que ter acesso a informações e as prestadoras não vão dar informação para qualquer uma. Essas entidades vão passar pela proposta por um credenciamento da Anatel e, após esse credenciamento, aí sim, elas vão ter direitos a dados brutos das ofertas das prestadoras, dados brutos fundamentais apenas para poder fazer esse ambiente de comparação de ofertas para atendimento dos acessos aos consumidores para eles tomarem a sua decisão daquela empresa que, naquela região, com aquele serviço, atende melhor a sua realidade. Bom, em relação à questão da cobrança, nós estamos propondo unificar a vedação de cobrança de serviços prestados após a solicitação de rescisão contratual, o estabelecimento de forma clara quem é a prestadora responsável por atender e responder uma demanda de usuários relativos a serviços cobrados em fatura de outra prestadora, aquela dificuldade que eu mencionei agora há pouco nos casos de co-billing, seja tanto no pré quanto no pós pago, no caso passa a ser a prestadora que emitiu a fatura com o usuário, nós estamos elegendo aquela que emitiu a fatura e depois, obviamente, elas que se entendam, mas o usuário não pode ficar no meio do fogo cruzado entre prestadoras, descrever procedimento claro na reparação, que é uma questão também bastante reclamada aqui inclusive na Anatel, porque afinal de contas também nós temos um call center dentro da própria agência, então a agência ela tem dentro de si uma estrutura que sente o calor das reclamações, descrever o procedimento claro que privilegia efetivamente a busca pela reparação do assinante que foi afetado pela cobrança indevida, isso aqui é a campeã de reclamação até onde eu sei na Anatel, erro em conta, cobrança indevida, cobrança em duplicidade, isso aqui em todos os serviços eu acho que sem dúvida alguma é a campeã de reclamações na Anatel e se é a campeã de reclamações na Anatel com certeza também não é nas empresas porque a maioria das vezes os usuários só ligam para cá depois que já não conseguiram mais resolver com os call centers e atendimento das próprias empresas então elas sabem do que eu estou falando então reservando apenas em último caso e na hipótese de inequívocos e insucesso na localização do assinante a reversão do valor correspondente a essa reparação FDD só que já também é um entendimento do conselho diretor ou seja se aquele usuário não pode ser mais identificado aquele consumidor não contempla mais sua base então teoricamente você não tem como repará-lo diretamente não significa que o consumidor brasileiro não será reparado porque para isso existe um fundo e esse fundo é o fundo dos direitos difusos eu sou inclusive testemunha do diálogo que o presidente João Rezende ontem em reunião com a secretária de defesa do consumidor Juliana Pereira trataram especificamente desse assunto no sentido de que o fundo dos direitos difusos tem projetos voltados para o atendimento dos consumidores de serviços de telecomunicações ou seja projetos que possam beneficiar esses consumidores estabelecer que na hipótese de prestadora não conseguir identificar ou contratar o usuário a ser ressarcido e tendo que ter corrido seis meses aí sim a reversão ao fundo em termos de qualidade prevê a Anatel isso aqui é uma outra coisa também que não é uma novidade em si mas eu acho que nós estamos propondo aqui uma sofisticação quem sabe e a gente espera que a consulta pública possa nos trazer um pouco de luz em relação a esse tema nós temos aqui o nosso IDA que é um índice baseado no atendimento dos usuários inclusive o call center leva em consideração o IDA o RGQ os RGQs do serviço também então nós estamos aqui propondo a expedição de um certificado de qualidade da Anatel esse certificado ele vai indicar o nível de desempenho das prestadoras inclusive ranqueando as prestadoras aquela que cumpre mais e atende mais as regras em observância dos direitos do usuário com isso seja como entidade comparadora criando um ambiente competitivo seja o órgão regulador prestando através de uma informação transparente a partir das suas bases de informações aquela prestadora que atende melhor e respeita mais o usuário certamente o consumidor brasileiro vai ter condições plenas de uma rápida pesquisa na internet tomar a sua decisão na aquisição da prestação de serviço isso fomenta uma competição saudável das empresas inclusive certamente o próprio marketing delas vai saber explorar isso muito bem se aquela empresa for por exemplo o líder em um determinado ranking de um determinado segmento de uma determinada localidade no serviço de telecomunicações ou em mais de um então essa ideia do IDA talvez sofisticar aí nessa ideia de um ranqueamento eu acho que vai ser uma coisa extremamente importante ainda eu acho que algumas questões tão relevantes eu obviamente estou fazendo aqui só uma apresentação bastante genérica nós estamos como eu já falei prevendo a gravação de atendimentos feitos mesmo quando o contato for ativo quando a empresa entrar em contato então independe de como é que nasceu essa interação deve ser mantida essas gravações assegurar que o consumidor também possa receber documentos de cobrança escrita em braile aqui para os portadores de deficiência estabelecer a obrigação de envio de comprovante ao consumidor de que a rescisão contratual foi efetivada no prazo máximo de sete dias e finalmente né é uma contextualização de que a aprovação do regulamento é parte do projeto de convergência de normas e simplificação de instrumentos normativos que estão em andamento na Anatel esse talvez não seja nem o primeiro nem o único de uma série de mudanças no sentido de simplificar um processo efetivamente simplificação regulatória já que os serviços caminham para esses níveis de ofertas além dessa consulta que nós estamos propondo está em fase avançada a revisão dos novos regulamentos o SMP o STFC e do SCM e dos direitos dos assinantes do TV por assinatura aqui a prova de que nós dentro da Anatel já tínhamos inclusive um regulamento voltado para a proteção dos consumidores evidentemente voltado para um serviço de televisão por assinatura eu certeza é regulamento esse que pode inspirar os demais serviços naquilo que de algum modo não pode ser contemplado com essas três grandes visões de oferta atendimento cobrança que aqui se encontram que vão ser alinhados a presente proposta de consulta pública como já informado pelo senhor presidente é uma consulta de 30 dias o prazo dela começa segunda-feira há uma expectativa talvez então por isso que eu estou falando que é uma expectativa até de que haja uma publicação no diário oficial de hoje um diário oficial extra uma edição extra se impossível ou não publicando de qualquer forma a nossa consulta pública começa já na segunda-feira por solicitação da procuradoria federal especializada e acatada na relatoria nós estamos propondo uma audiência pública e também a notificação das entidades de defesa do consumidor e as promotorias de justiça que cuidam da matéria nesse tópico aqui eu recorro ao conselheiro Rodrigo Zerboni que é o nosso presidente do Sedust que é o comitê dos usuários o conselheiro Rodrigo Zerboni que de forma bastante periódica mantém relacionamento com todo o organismo de proteção e defesa do consumidor e a necessidade de assegurar o alinhamento das iniciativas de revisão regulamentares a presente proposta que são tanto o regulamento do SMP do SCM do STFC da proteção e defesa dos direitos aos assinantes dos serviços de televisão por assinatura eu acho que senhor presidente de forma bastante resumida essa é a proposta que o conselho entendeu por aprovar ontem e que está sendo encaminhada então para a consulta pública muito obrigado ok eu queria inicialmente parabenizar o conselheiro Marcelo Bechari e todo o gabinete dele pelo esforço de constituir de construir um regulamento evidentemente estava previsto para votação na outra reunião mas evidentemente em virtude do dia 15 dia do consumidor e nós resolvemos antecipar essa decisão até para estar em conjunto alinhado com os outros acontecimentos em relação ao dia do consumidor eu queria fazer uma pergunta rápida para o Vitor procurador se essa nós enviamos várias consultas sobre o fundo direito difuso a procuradoria tem vários processos inclusive que eu pedi vista se a redação essa redação ela ela resolveria essa questão na opinião do doutor Rito boa tarde antes de tudo queria parabenizar também o conselheiro Marcelo pela brilhante relatoria acho que foi realmente muito difícil o trabalho de concisão e de então curto tempo conseguir esse êxito nesse trabalho e em segundo lugar destacar que no que toca ao FDD a posição do conselheiro já aprovada pelo conselho está sim em consonância com a procuradoria inclusive que confere a simplicidade e transferência ao mecanismo de consulta de crédito para o consumidor principalmente aqueles consumidores que já deixaram de ser clientes das empresas as empresas que no caso cobraram a mais desse consumidor então acredito que somente em última instância que esse dinheiro então será revertido para o FDD isso é um direito do consumidor e então que a Anatel está dando prioridade nessa defesa nessa proteção ao consumidor então acredito que a consulta feita pelo presidente e a procuradoria deve ser finalizada na próxima semana final da próxima semana e em parte ela já está respondida por esse regulamento posto então em consulta pública e aí Obrigado.